Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaPraTudo.com Temos aqui um aparelhinho que chegou Eu já deixo o nome dele aqui em cima É um multímetro da marca Tiltop Sabe-se lá que Deus que marca é essa Modelo ET8132 Grande diferencial desse multímetro parece que é porque ele é um multímetro Já desses mais modernos, vamos dizer, do tipo Smart Como smartphone, então é um smart multímetro Beleza? Tá aqui ainda E eu vou abrir na frente de vocês pra ver se realmente é isso Vai que não seja Bom, parece que é Olha o tamaninho da caixa Pra vocês terem uma ideia Minha mão Digital multímetro Uma caixinha simples Diz, ó, que é CAT3 600 volts Bom Modelo ET8132 Como eu tinha dito Veio lá da Banggood Made in China E vamos abrir Tá lacrado aqui também ainda É Maneirinho, ó Caixa vazia Mas Olha a bolsinha Se a caixa já era pequena A bolsinha São quase do pau O meu já da bolsinha Legal Olha aí pessoal Tamanho de um telefone de celular O menor Manual Vem em inglês Pelo menos Recomendo que leiam manual Quem quiser Quem não saiba operar ainda o aparelho Vem com o que aqui, ó Com as leads Ou seja, com as pontas de prova Tá aqui Interessante Ó, que legal Olha isso aqui Já viu que ele funciona com bateria, né Ó Daquele tipo comum Igual o bateria de CPU Pra memória de placa mãe CR2032 Ó, veio com 4 baterias Normalmente isso aqui é difícil De acontecer Tá Aí, ó Um fusível também De quanto? Não sei Tem que dar um zoom grandão lá 630 miliampere Por 250 volts, pessoal 630 miliampere por 250 volts Isso aqui é interessante Porque esse multímetro Tá Ele Já vem então Ele pelo menos já tem um fusível de proteção Vem em reserva Tenho aqui 4 baterias Não acredito que vá 4 baterias nele E aqui tá o aparelho Vamos ver Bonitinho Ó, vem com um casezinho, ó Parece que é capaz de celular, não parece? Justamente Parece um celular Olha o tamaninho desse cara Olha isso aqui, pessoal Olha o tamaninho Multímetro True RMS Olha que interessante True RMS 6 mil contagens As pontas de prova As leads, né Vem aqui Tá Two top É T8132 Ó Ele vem com um LED aqui, ó Pra iluminar aquele lugar que a gente estiver medindo Interessante Como se fosse um celular mesmo E Agora tem que Ó Pra ligar os botões, ó Pelo menos o botão é tipo estilo push button, ó Não é aquela película, sabe? Que com o tempo fura Tá? Mas ele não vai ligar, né, Rodrigo? Porque tá sem bateria Então é Vamos tirar essa capinha Ó, emborrachada Interessante isso Fazer tudo junto aqui com vocês Olha aí, ó Olha aí, ó Ó É emborrachada mesmo Não é vagabundona não, tá? Interessante E, ó Vem aqui Quatro parafusos Rodrigo, ele fica em pé? Não, pessoal Ele é estilo celular mesmo, né? Uma coisa interessante É que ele não veio com aquela proteção aqui no LCD dele, não, ó Tá? Lembra que tem uma película, geralmente? Esse tá sem E eu acredito eu, ó Power supply 3 volts Ele funciona com 3 volts Cada bateria é de 1,5 volts? Não, cada bateria é de 3 volts Ah, não acredito não Deve ser mais do que uma bateria E, ó Ele aceita lá Ele Fusível Olha lá Tá mostrando aqui, ó 600 mAh, 250 volts Por isso que ele veio com um fusível de 630 mAh Bacana isso Bom, ó Vou procurar uma chavinha pra cá Tô com a chave, pessoal Acredito que seja aqui, né? Não acredito que tenho que tirar quatro parafusos Olha aí, ó Duas baterias Minha gente Interessante isso Vamos botar então aqui Ele vem com quatro, né? Então a metade já se foi Mas o legal é vir com a bateria Vou te dizer Sério mesmo Agora, Rodrigo Ele vem com quatro Porque ele deve gastar muito É, sei lá Eu não posso dizer Também tô aqui Como vocês Sem saber Vai depender Durabilidade Exato Primeira impressão Durabilidade e tal Não tem como saber Lado positivo é pra cima Vocês podem ver E ele diz que O negativo é pra baixo, né? Esse cara vem aqui assim E essa outra Aqui assim Não é isso? Ah lá, já apitou Então é assim mesmo Cadê? Tem que fazer força Ou ele encaixa Ah, ele encaixa Então peraí Mas não é facinho não Pronto Uma forcinha só É fácil sim Tá aí Encaixou Tá vendo, pessoal? Ó Agora Vamos fechar O interessante Esse exercício é importante Ó Onde vai o parafuso O miolo É de ferro Ou seja Não vai Não é plástico com plástico Então Não tem interferência Tá Não é questão de interferência É questão de desgaste Entra fácil aqui Já tá aí Ó Que bonitinho Olha aí Sem ver Apagar uma luz daqui Será? Melhorou Mais ou menos Tem que dar zoom É Isso Reflexo Mas pessoal Ó Eu vou ter que ligar a luz aqui Sabe? E a diretora que pega isso aí Olha aí Ó A tela Tem luz Segura onde? Aqui Ó lá Acendeu a luz Apagar aqui Ó Olha aí Aí pessoal Tudo no escuro Ó Pra eles verem Olha as medidas Que ele faz Ó Tá ali alto Isso aqui é um grande diferencial Que eu vou falar pra vocês já Apesar de não ter trabalhado com ele Esse alto aqui de automático Ele fica ali ó Modificando Entre três escalas Que estão ali ó Tensão Resistência E continuidade Né? Beleza Eu vou acender de novo aqui a luz E vou apagar a luz dele Porque não Não ajuda muito Enfim Bonitinho né? Rodrigo Será que funciona essa luz aqui de trás? Me parece que é aqui Só olhando o botão Ó Vamos segurar Tá aí ó Tem luz atrás mesmo Será que é forte? Ó É bem É bem fortezinho assim Não é lixo não Tá? Então Tem um ledzinho realmente atrás Pra apagar Segura de novo E ele apaga ó Vou botar aqui na capinha Tá? E vamos abrir as pontas de prova Porque sem ela Nós não conseguimos fazer nada Ó Rodrigo qual é a tua impressão sobre A qualidade dessas pontas de prova? Eu vou dizer pra vocês Não parece Vagabundinha não Tá? Não vou falar que é Ó É pequenininha também Olha aqui Ó É pequena Todo ele é bem pequeno o multímetro Ele é um multímetro de bolso Vou dizer pra vocês É como um celular mesmo Isso aqui É pra evitar Por exemplo Imagina vocês O multímetro De antigamente Vamos dizer Ó o tamanho desse multímetro Olha o tamanho desse cara Uma comparação aqui ó O Minipa ET1649 Tá? Vou te soltar aqui a ponteira Pra vocês verem de fato Ó É bom fazer esse comparativo Olha o tamanho Olha o tamanho Olha aqui a espessura Olha isso Tá? E a ponta de prova Olha a do cara novo E A do outro cara aqui Olha aí ó Por aí vocês veem Tem que afastar né diretora Senão o pessoal não tem ideia Olha aí Bom pessoal Isso aqui é um multímetro de bolso Né? Isso aqui é o famoso smart Porque agora Ah Rodrigo Mas eu não acredito muito Nesses multímetros novos não Pessoal Seguinte Eu não posso botar minha mão no fogo também Tá? Mas uma coisa eu vou dizer pra vocês É O que acontece é A gente sabe que tudo evolui né? Por bem Agora chama de multímetro smart Que é esse cara aqui ó Mas por que smart? Porque é inteligente Ou seja Ele tá ali modificando Aquela Aquela Setinha Vamos dizer A escala Porque ele diz que A gente não precisa escolher Se eu vou medir tensão contínua Ou tensão alternada Veja você Eu não preciso ter medo De medir a tomada da casa Ou A fonte de alimentação Do aparelho Do teu Playstation Por exemplo Mesmo que seja tensão contínua Ou tensão alternada Porque ele automaticamente vai saber Inclusive ele vai saber Quando é resistência Quando é continuidade Veja você Isso é interessantíssimo Tá? Uma outra coisa Ó Comum Então aqui a ponta preta no meio Né? Cadê? Facilmente encaixou Não tem um encaixe ruim Não E Desse lado temos aqui Todas as medições Capacitância Tensão Resistência Continuidade Diodo Ah Interessante Ele também tem Ele descobre qual é o vivo Da rede elétrica Tá? Aquele Quem acompanha o canal Sabe que a gente fez uma canetinha Aí Uma chave teste Ele parece que faz isso também E do outro lado é corrente Aqui está a grande Entre aspas Perda Desse multímetro Ó Observem vocês Ele mede até 600 mA No máximo Tá? Normalmente Um multímetro comum Vamos dizer Desse tipo aqui Mede até 10A E esse 600 mA Não chega nem 1A Mas é aí que está Para a eletrônica Isso aqui Está bom demais 600 mA Para a eletrônica De bancada Está bom para caramba E segundo Para a iniciante também Para a iniciante Mais ainda Esse multímetro aqui É isso que eu vou finalizar Fazendo esse review Falando para o pessoal Que eu acho Mas o que acontece Ele mede baixa corrente Mas para a eletrônica Já está bom E segundo Para a robista Eu acho Que está mais do que bom Por bem A ponta de prova Toda ela marcada Tem uma proteção Que eu não gosto de utilizar Vou tirar Já de cara E vamos ver Se ele aqui Já faz o que tem que ser feito Por exemplo Deixa eu ver Se funciona melhor Para vocês Se eu colocar ele Apoiado aqui Na caixinha deles Melhora aí o ângulo Melhora né Ó Ele já descobriu Que a continuidade Vocês ouvem o barulho Não é alto Mas é Está lá Zero ohm E olha que interessante Ele acende ali em cima também Ó Continuidade Ah Rodrigo O que é esse 28.2 aqui? É a temperatura aqui Do ambiente Tá pessoal Ele também tem relógio Ele também mede A temperatura ambiente É um multímetro smart Por bem Eu estou aqui ó Com a fonte de alimentação DC ligada Está ali marcando Quanto? 12 volts Então Como eu não preciso Diz ele Que está em automático Não preciso ver Se eu vou medir Tensão DC Ou AC No caso aqui é DC Vamos pegar lá E vamos medir logo de cara né Vamos ver se explode A parada ou não Quem sabe faz ao vivo Olha isso Ele já identificou aqui 12 volts E está lá 12 volts Na fonte E ele sabe Que é DC Olha ali Ele está marcando DC Não tenta não pegar Essa sombra da câmera Aí não diretor Olha lá DC E ele tem um bar Um bar graf Aqui também ó Por exemplo Eu vou deixar conectado E vou baixar aqui A tensão na fonte Fica reparando Vou baixar aqui Para 5 volts Por exemplo Que é muito utilizado também Ó 5 volts E olha aqui Já está em 5 volts Pessoal Bom Interessante isso hein Vou voltar para 9 volts 9 volts DC Ele está marcando aqui o DC Bom Agora eu vou arrumar Uma tomada Para pegar aqui E vou botar no AC Aguenta aí Pessoal Eu peguei aqui uma tomada Isso aqui está na rede elétrica Tá Continuo lá Não mudei nada 9 volts DC Tá Desculpa aí O reflexo da lâmpada Mas é difícil Até porque Essa tela dele É totalmente diferente De tudo que eu já vi E Vou te soltar então daqui E ele está lá né Voltou para automático Então diz ele Que mede tensão AC Sem a gente ter que mudar nada Escala não é nada Vamos ver essa parada Então eu vou botar aqui Na tensão AC Olha isso É só você dar zoom Que você consegue chegar lá Sem mudar Olha aí pessoal Olha aí pessoal 128.8 volts AC Olha ali na esquerda True RMS Ainda está Rodrigo Mas o 28 sumiu O pessoal está marcando lá 60 hertz A rede elétrica aqui do Brasil 128.9 volts Tensão alternada 60 hertz Ele realmente Identificou automaticamente Saímos da medição De tensão DC Contínua Para AC Alternada Sem ter que modificar Nada No aparelho Isso é sinceramente Muito 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 interessante Tá Como a gente falou no início Eu acredito que isso aqui É um belo do multímetro Até o momento Para Robista Ou para aqueles que não tem Muita experiência Estão até iniciando A área da eletrônica Primeiro pela portabilidade Segundo por isso Principalmente por isso Porque muitos se confundem Vai medir AC Está em DC Vai medir não sei o que Tá Agora Eu vou ver se eu consigo Já medi uma continuidade De novo Continuidade Olha lá Ainda acende o LED E Vamos pegar um resistor Aqui para ver se mede Peguei um resistor Aqui pessoal Esse aqui é de quanto Diretora? Mostra aí Dá o zoom lá 150 ohms Por quanto 5 watts E quantos por cento? 10% de tolerância Então Esse cara aqui Chega a medir 150 10% Vai dar 15% Ele chega a medir Até 165 Ou 135 ohms Vamos medir Com o multímetro Aqui novo Ó Está em alto Tem que pegar tudo junto Diretor Tudo junto Está em alto Está lá girando Aquela setinha Diz ele que identifica Sozinho Não mudei nada Está aí 145 ohms 145 ohms Olha lá embaixo Dá aquele zoom Para o pessoal ver Olha lá Voltou a temperatura Voltou a temperatura 145.9 ohms Ele já marca lá A setinha parou No símbolo de ohms Caramba Interessante Isso é o smart Né Bom Super show de bola Então Já vimos que funciona O que mais que eu posso Mostrar para vocês aqui Capacitância Diodo Está Milivolts Ele mede também Milivolts Então É quando a tensão É muito baixa Por exemplo Deixa eu ver se eu consigo Chegar aqui A menos de 1 volt Na fonte Botei aqui a fonte Em 50 milivolts Pessoal A menos de 1 volt 500 milivolts Perdão Tá Então aqui eu vou botar Na escala de milivolts Que é bem ali Para mudar É aqui Function Função Mas ele não detecta direito Não Esse ele não detecta direito Normal Automático Ele está ali Ele está entre os 3 Aqui é automático Mas o milivolts Está ali em quarto Então vamos marcar lá Aperto Pronto Já foi para Milivolts DC Ele só consegue entender Quando é milivolts DC ou AC Mas tudo bem Estamos em DC Vamos ver se ele consegue Pescar aqui a fonte 500 milivolts Olha que interessante Pessoal Olha aí 498.3 milivolts Super show de bola Super show de bola Tá O próximo é Hertz E ele mede Frequência Que a gente já sabe E Dutch cycle Também Que ali é o símbolo de porcento Agora eu vou dar aqui E vou arrumar um capacitor Para vocês Já peguei um capacitor Aqui Um eletrolítico Pessoal De quanto Deixa eu ver Eu não consigo 470 microfarads Tá pessoal Então vamos ver Se ele consegue medir Eu tenho que botar aqui Então no símbolo de Capacitância Vou mudar Tá lá Capacitância Vamos ver se a gente pega Esse cara aqui já está descarregado Pelo que sei Vou botar aqui perto Para vocês verem Uma perna Um terminal E o outro Tá lá Demorou um pouquinho Também acho Mas A capacitância Também não é irrelevante 470 microfarads E tá lá Marcando Dá aquele zoom Legal bacana Lá Para o pessoal Ver que ele tem A unidade de medida Para facilitar Para que eles estão começando Lá embaixo Do 476.2 Tem o microfarad Pessoal Super Super interessante Tá Então Mediu aí o capacitor Tá No final desse vídeo Eu vou dar todas as especificações Que ele marca No máximo e no mínimo E agora eu tenho aqui Vamos botar em diodo Eu tenho aqui ó Uma cartelinha de diodo Retificador Do tipo 1N4007 Esse Tá Marca aqui para o pessoal 1N4007 Que é retificador comum E Eu vamos ver Aí bota aqui em diodo E vamos ver ó Temos o catodo E o anodo Então vamos fazer A polarização direta Vai ter que marcar Alguma coisa lá Olha lá ó 0.585 volts Ou seja Esse diodo Vai ser ativado Quando ele chegar No limiar De 0. Quase 0.6 volts 600 milivolts Beleza Tá E a polarização reversa Deveria dar nada Né Porque o diodo Só conduz para um sentido Tá aí Aberto Open loop Show Então mediu O próximo seria medir corrente Microampere Tá Eu não vou medir aqui Microampere Nem miliampere Tá Eu acho que não há necessidade disso Tá E Que mais O próximo aqui É o tal de NCV Ah Apesar que eu quero falar Uma parada interessante aqui Ó Vou botar lá em microampere Olha o que ele apareceu Quer dizer Eu já ia ver mesmo Porque eu tenho que chegar aqui Em NCV Então Olha o que ele tá botando Lead Que palavra é essa Lead Nada mais é do que a ponta de prova Que tá aqui E o que que acontece Ele tá reclamando Porque lembra que a gente botou Essa ponta vermelha aqui Olha o que que ele tem aqui Ó Ele tem Capacitor Tensão Diodo Caramba Mas não tem corrente Corrente tá desse lado Então ele vem aqui Lead Pra dizer o que Cara Eu não vou Ó Ele dá um apitinho O apito dele é baixo Isso eu falo Ele tá falando Eu não vou deixar tu medir nada Enquanto tu não mudar A ponteira de lugar Ó Vou tirar daqui E vou botar lá no ampere Automaticamente ele já voltou A funcionar normalmente Isso é super interessante Principalmente Pra todos Mas robista Iniciante Uma das coisas que mais acontece É queimar fusível de multímetro Se não queimar o aparelho inteiro Por quê? Porque o cara esquece de mudar A ponteira de lugar Como no caso Desse multímetro aqui Tá A pessoa esquece de mudar Essa ponteira aqui Ó De lugar Em vez de tirar daqui Botar aqui Porque esse aqui não avisa E aí já era Vai medir E já era Pessoal Então resultado Isso aqui é muito interessante Ele avisar Ó Mais uma vez Eu vou botar aqui Quero medir corrente Mas a ponteira Tá em tensão Lead E fica dando uma pitinha Aqui Ele não deixa Show né Mas a gente não quer isso Microampere também Ó Miliampere Microampere Ele reclama da ponteira Que tá no lugar errado Pra não ter problema E aqui é o NCV Que é o Non Contact Voltage Ou seja É a medição Pra descobrir onde tem energia Sem contato É a distância Pô Rodrigo Essa parada funciona mesmo Ó Pra vocês verem Eu tenho aqui Tá Aquela Aquele rabicho né Vamos ver se ele consegue Identificar que tá Com tensão aqui Olha aí Legal Olha aí Ele ainda fica lá vermelho Em cima E aqui um H Ó De high Tá com tensão Vou afastando ó Ó Ó Olha lá Tá pegando de longe Um pouco ó Tá low Uma baixa Vamos dizer baixa Radiação Eletromagnético Baixa Tensão Mas ó Botou perto Ele pega Ó Interessante Sem Tocar fio nenhum Ok Pessoal ó Já selecionei aqui A função live Através da tecla select Por quê? Porque esse quadradinho Tem duas funções Se eu clicar em select Ó NCV Que é o No Contact É a medição sem contato E live Pro live A gente precisa utilizar Somente a ponta vermelha Como tá aqui ó Marcando live Não precisamos da ponta preta Tá Se a gente deixar a ponta preta Ele não vai medir direito Então resultado Tem aqui a tomada E vamos descobrir Qual é o live Qual é o vivo da tomada Qual é o fase dessa tomada Vamos aqui Vou pro primeiro Tá marcando nada Vou pro segundo Olha aí Ele marcou ali ó E acendeu Tá lá ó L De vivo Live Essa aqui é a fase Nessa extensão Então Significa que todo esse lado Aqui dela Deveria ser o L O vivo E todo esse aqui O neutro Nada Vivo Nada E vivo Pessoal Pra vocês verem Ah mas Rodrigo Se eu botar o Benjamin Aí a gente vai ter que o que? Vai talvez multiposição É óbvio né Porque Tá com o Benjamin Mas a gente consegue ainda assim Descobrir qual é o vivo Vamos ver Tá aqui ó Já descobrimos O outro Não dá nada Isso é muito interessante Pessoal Essa função é muito bacana Esse multímetro Por quê? Porque facilita bastante Quando você precisa descobrir Qual é o vivo Qual é a fase da rede elétrica Então meu amigo Eu vou falar pra você Gostei bastante Das funções que vi aqui Nesse multimetrozinho E o melhor ainda Eu falo multimetrozinho Não é denegrindo o carinha não Eu não posso falar sobre Durabilidade ainda Porque eu não sei Tá? Apesar da capia ser interessante Mas uma coisa Ó Alto Quando eu mudei aqui Eu escutei um barulhinho De um relé lá dentro dele Tá fazendo TLEC Ó Talvez dê pra vocês ouvirem Vamos ver ó Quando vai pra medir corrente Ele dá um estalo Num relé Aí ele fez TLEC Não sei se vocês ouviram Porque mistura com o barulho daqui Mas aqui pra quem tá com ele na mão Ó Consegue E aí aqui no alto Ele volta lá em cima E escreve SMART Ó Que é a inteligência dele De descobrir o que tu quer medir Automaticamente Pessoal Ó Eu vou falar pra vocês Eu achei Super interessante Tá? Eu tô falando aqui pra vocês E já tô Tipo Vai ser o meu de bancada E de bolso Ir pra rua com esse cara E pra rua com esse cara Dentro do bolso Tá Claro que a ponta de prova Ela Ainda O fio incomoda Mas o tamanho dele Olha isso aí Fora que ele tem luz Tá Tem a função hold também E Cara Falar pra vocês Achei interessantíssimo Agora eu vou dizer pra vocês Aqui Pra desligar Segura Apagou E pra dizer pra vocês Tá Alguma das funções dele Pra vocês que ainda estão Com alguma dúvida Aí Tá Detalhes é Ele mede Tensão contínua Tá Ele mede VDC Tá Ele mede Tensão alternada Tá É o que ele mede Ele mede Corrente Contínua Corrente Alternada Aqui vai até 600 Milli Ampere Ou É Milliampere Perfeito Aqui também Ok Isso aqui talvez Seja o ponto mais fraco dele Mas que pra quem vai utilizar Uma bancada de eletrônica Isso não é ponto fraco não Ele mede resistência Até Ele mede de Me parece De 600 ohms Até E a gente vê 600 ohms é mentira Porque A gente mediu 150 ohms Então É menos que isso Ele mede Menos do que isso Até 6 60 Mega Ohm Ele mede Capacitância De 10 Nanofarad Até 1000 Micro farad Ele mede Frequência De Me parece 9 Ou 10 hertz Se eu não estou equivocado Até 1 1 Não 10 Mega hertz É isso O que mais que ele faz Ele tem Uma precisão de mais ou menos 0 0,2% Ele tem Bar graph Como nós vimos lá Sei lá como escreve essa parada É com P Bar graph Ele tem a função smart É um multímetro dessa nova geração smart Porque ele identifica sozinho O que a gente está querendo medir Ele tem o teste de live Que é o vivo Que é o fase Da rede elétrica Ele tem A medição de NCV Que é Medição Sem contato Como a gente viu Ele mede Diodo Continuidade Capacitância Capacitou Tá Ele mede Frequência Ele é um multímetro True RMS Tá O que mais que ele tem Ele tem Indicação De bateria Fraca Não posso falar quanto tempo dura Porque vocês viram que eu estou testando agora Ele tem Desligamento Automático Se ele fica inoperante Depois de X tempo Ele desliga Ele tem Olha quantas funções tem esse pequenininho Lanterna Como nós vimos Né O que mais Ele tem também uma parada Muito interessante Ele avisa Tá Com um apito Quando o fusível interno dele Se queima Se rompe Certo O peso dele Peso Sabe quanto é pessoal Aproximadamente 150 gramas Apenas Para vocês verem Como isso aqui mede menos que o celular E ele é chamado Cat 3 Tá Que vai até 600 volts Eu recomendaria como utilizá-lo Garantido Cat 2 Tá Bom meu amigo Esse pequenininho aqui É capaz disso aqui Tudo que vocês viram Tá Então Rodrigo O que que tu achou do aparelho Achei a pegada bacana Tá Ah mas Rodrigo Ele não tem aquele pezinho Né Realmente Mas isso aqui é Como um celular Uma coisa que eu queria que ele tivesse vindo Era com aquela película Tá Eu sou meio chato com isso Mas tudo bem Veio sem película Veio com a capinha Veio com uma bolsinha super interessante Bem feitinha Mais uma vez Veio com duas baterias Ainda reservas ali E o fusível Que eu mostrei pra vocês Por bem Então pessoal Eu vou deixar o link aqui da Banggood Pra quem tiver interesse Dá uma olhada lá Tá Rodrigo não falou o valor Cara Esse aqui parece que custa por volta de 100 reais Tá Incomparável com um multímetro Nacional até Tá Do tipo Antigão Tá Esse multímetro aqui na época Na época Há uns 3 anos Custou muito mais do que esse cara aqui E até hoje Tenho certeza que ainda custa Eu acho que vale a pena a gente dar uma chance Tá Independente do que seja chinês ou não Até porque a gente sabe que tudo é fabricado lá E Eu gostei É isso aí Fica agora com vocês O link vai ficar aqui embaixo Deixa o teu joinha E compartilha aí Robista Minha indicação final é Robista E Quem tá iniciando na eletrônica Esse cara aqui é muito bom Porque evita Um monte de chance De tu queimar o aparelho Por erro Né E não é por erro de propósito Porque ninguém erra de propósito Mas Isso eu recomendo fortemente Fiquem com Deus E Até a próxima Tchau E aí Tchau.